É a nova música de Música Inovador, tô junto com a Júlia e minha vida sem lasanha, então vambora pra música Minha vida sem lasanha é muito triste, sem ela meu apetite não existe Comendo todo dia, só arroz e feijão, frango, batata e macarrão Esperando o fim de semana, pra comer lasanha e banana Minha vida sem lasanha é muito triste, sem ela meu apetite não existe Quando chegar o domingo, minha avó vai jogar bingo Ela tem uma banha, quando chega eu faço lasanha Minha vida sem lasanha é muito triste, sem ela meu apetite não existe Eu adoro comer lasanha, minha vida é muito estranha O fim de semana já acabou, e a escola começou Minha vida sem lasanha é muito triste, sem ela meu apetite não existe Galera, essa foi a música que eu e ela fizemos No final ficou estranho, porque ela ficava falando pra mim não rir, né? Aí eu quis rir pra dar uma graça no final do vídeo Só que ela ficou falando que não era pra rir E é, né? É, enfim É, enfim, então ficou estranho Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da música Deu um trapalhinho, por favor Uns 20 minutos por aí Não, uns 15 eu acho Porque o Toddynho deu meia hora, mano Só pra pensar o que eu ia falar sobre Toddynho É, vou pegar as duas cabeças pensando, sabe? É Olha isso, a folha de anotações Não, não foi ela que escreveu Eu também Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até a próxima música Até o próximo diário E fui galera Tchau